A CIDADE NO BRASIL 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 pra sair e dançar alguma coisa porque fatalmente eu vou ficar sem brinco, vou ficar sem alargador vou ficar sem nada, vou ficar só um buraco na orelha entendeu? então isso aqui não dá certo, isso aqui eu vou depois tirar vou descolar e vou fazer uma nova adaptação porque isso aqui não deu certo pra você curtir uma noite assim mais dançante ou enfim se você se mexer muito, corre o risco de cair porque ele realmente pesa, tá? mas a ideia é essa, gente, não tem mistério você tem que quebrar o pino lixar pra tirar aquela ponta e pra ele ficar mais áspero, pra ter uma aderência melhor e maior e colar no seu alargador então eu vou mostrar vários aqui pra vocês e vou dizer quais as dificuldades você tem que ter, tá? esse aqui foi o primeiro que eu fiz que é esse aqui, eu adorei esse brinquinho tá dando pra ver, tá? eu adorei esse brinquinho ele veio somente com essa parte aqui, ó ele veio só com isso aqui e aí eu comprei um alargador preto e o que que eu fiz? eu pintei de esmalte bronze meio telha telha com bronze pra ficar parecido com brinco porque o preto iria ficar feio já com o pininho quebrado colei simplesmente aqui então ele fica assim, ó, gente ele fica com o alargador, tá vendo? o pininho lá dentro quebrado, ó quebrei fica aqui o alargador que você vai colocar normalmente no seu buraco da orelha e o brinco ó, esse aqui eu fiz eu vi esse brinco eu amei esse tipo de brinco aqui é o ideal porque não dá pra ver nada parece realmente que é normal o touro ele é normal porque a base dele aqui também é bem grande ó tá vendo? ele tem essa coisa aqui redonda então cobriu totalmente o alargador e ficou perfeito sim outra dica pra vocês esse brinco aqui eu adorei achei lindo achei maravilhoso mas tá vendo o tamaninho dele? pequenininho se eu for colocar aqui no alargador o que que vai acontecer? ó ele entra então eu tenho que fazer adaptações nesse caso específico aqui eu não fiz adaptação eu simplesmente descartei essa parte aqui de cima e aí ele ficou assim olha aqui tá vendo? ele era assim ele era assim eu descartei essa parte de cima e somente coloquei as duas últimas partes e ele ficou assim tá? deixei assim pra vocês verem a diferença olha aqui de lado como é que ele fica ficou coladinho tá vendo? e é isso isso aqui eu vou botar direto na orelha e vou ficar com brinquinho bonito muito cuidado ao quebrar porque senão eu sou um animal gente eu sou uma pessoa bruta por natureza então olha bem o que eu fiz com esse aqui esse aqui era assim ó tá vendo essa pecinha aqui? essa pecinha era delicadamente grudada aqui e essa parte aqui entrava na sua orelha eu fui quebrar e quebrei tudo eu destruí o brinco mas não tem problema o que eu vou fazer? assim gente é sempre bom também ter um potinho ó um potinho que você vai guardando todas as coisinhas que você foi descartando e depois você joga fora pra não ficar espalhado aí pela casa e de repente você tem criança ou tem um animalzinho de estimação não é bacana criança espetar o pezinho ou até mesmo você ou o seu bichinho de estimação comer um negocinho desse aqui tá? então potinho então eu quebrei gente quebrei o negócio é isso que eu pensei né já que eu quebrei um vou quebrar o outro e vou adaptar assim mesmo então esse aqui ó não vai dar tá vendo? ele vai ficar muito vazado ele vai parecer muito alargador aí tem o pulo do gato que eu vou ensinar pra vocês que eu fiz nesse aqui ó vou ensinar pra vocês o pulo do gato eu vi esse brinco aqui eu falei eu quero ele é pesado gente outra coisa procura comprar brincos mais leves que esse aqui tá? esse aqui porque eu gostei muito dele e eu comprei mas não é o ideal o ideal são brincos menores e e que não pesem tanto tá? muito bem eu amei esse brinco aqui mas qual o problema dele? também é pequenininho tá vendo? pra você que é pequenininho e aí na hora de você botar no buraquinho vai o que? vai vazar ele vai entrar então não dá certo aí eu fiquei meu Deus do céu cara como é que eu vou prender esse brinco nesse alargador? sim que ideia botão sim gente botão botão de camisa botão de qualquer coisa vai numa lojinha aí qual o nome que dá? loja loja de botão não sou obrigada a lembrar o nome da loja tá? vai numa lojinha lá compra compra o botão eu achei por sorte achei um alargador azul ele é azulzinho já tá vendo? bem da cor até do brinco só que o único problema é que realmente não dava pra botar no buraco comprei um botão gente aqui ó aqui atrás dá pra ver perfeitamente isso aqui é um botão gente tá vendo? comprei um botão exatamente da mesma cor do brinco colei e colei o brinco em cima do botão ou seja colo o botão em cima do alargador e o brinco em cima do botão e ficou isso aqui ó na frente fica assim e por trás ele fica assim olha o botão lá dentro tá vendo? gente eu sou um gênio cara fala sério eu amei esse brinco gente esse brinco ele é muito bafônico olha esse que lindo demais né achei lindo então eu fiz isso com esse esse é o pulo do gato tá gente é a ideia do botão ou qualquer coisa que você tenha uma ideia melhor que a minha eu tive a ideia do botão porque ele é redondinho e tem de vários tamanhos e várias cores então você pode adaptar melhor mas se você tiver uma outra ideia ou show de bola faça e comente aqui embaixo nos comentários deixe o seu comentário pra eu ficar sabendo também entendeu? porque aqui é isso aí é um bate-bola é uma troca com vocês o outro que eu fiz também que eu achei lindo esse brinco ele é conjunto com o outro também fiz com o botão tá gente? porque isso aqui é pequenininho demais tá vendo? e nem é redondo é é compridinho então eu comprei um alargador preto botei um botão dá pra ver lá dentro ó o botãozinho lá botei um botão colado no alargador quebrei o pino do brinco e colei o brinco ah sim eu fiz esse aqui que eu adorei eu tava doida por um brinco de pérola tá na maior moda de brinco de pérola super moço menina moço de família e aí eu pensei cara como é que eu vou fazer? aí eu comprei alargador clarinho tirei ele vem assim ó gente ele vem assim tá vendo? é aquele que tá todo mundo usando eu comprei esse aqui também ó meio cor de sei lá champanhe ele vem com essa bolinha aqui então o que você faz? você descarta a bolinha e ele ficou uma bolinha assim e aí você vai pegar o seu alargador cuidado também na hora de passar a cola tá gente certifique-se que você tá passando no lugar certo você tem que passar no lugar deixa eu abrir assim até pra vocês né você tem que passar no lugar da borda aqui tem que entrar na sua orelha eu costumo colocar com borda com tudo porque eu já pego a manha ali já vou dando aquela inclinadinha e entra mas tem gente que não que precisa tirar pra colocar e depois assarrachar então cuidado se você não colocar no lugar errado tá? você pega passa uma cola bem aqui na bordinha mais pra parte de dentro pra não belecar tudo aqui do lado de fora e ficar tudo cagado pra ficar esquisito tá? e ó uff e fica lá esperando colar aí você fica lá ele vai colar e vai ficar assim e aí gente uma coisa muito legal olha aqui que bonitinhos eu não joguei fora as duas partezinhas do meu brinco de pérola eu peguei uma tarrachinha dos que eu descartei e ó fiz dois brinquinhos pra vocês se vocês quiserem usar no segundo furo se quiser dar pra sobrinha pra avó pra mãe pra tia enfim olha que bonitinho né? esse aqui eu vou fazer também é amarelo o que que acontece? ele é ó vai aparecer é o tal do pulo do gato pulo do gato lembre botão entendeu? esse aqui se eu colocar somente aqui até daria mas vai ficar muito alagador aparecendo então o que que eu vou fazer? vou comprar um botão amarelo na mesma cor desse brinco vou colar aqui e vou colar o brinco por cima porque fica mais discreto entendeu? esse alargador aqui eu comprei pra usar normalmente como alargador mesmo mas eu não gostei dele na orelha ele esse tipo de madeira assim ficou feio ficou escroto ficou não gostei tá? o que que eu fiz? peguei esse brinquinho aqui e colei já que eu não vou usar mais ele que pelo menos eu reutilize ele num brinco que eu possa usar gente essa ideia que eu tô dando aqui pra vocês ela serve também pra quem tem a orelha rasgada ou que tá quase rasgando já tá na pontinha ou pra quem simplesmente não tem furo a minha mãe tem a orelha rasgada casinha até hoje ela não resolveu fazer o raio da cirurgia então é um cu achar brinco de pressão bonito decente na moda sabe? não tem variedade gente pra quem faz uso de brinco de pressão vocês estão entendendo o que eu tô falando não tem variedade de brinco não tem então conclusão eu tô fazendo esse aqui pra ela então eu também vou dar uma dica pra vocês do que não usar eu comprei esse brinco aqui pra ela ele era de pino eu quebrei o pino e comprei não tinha na loja de bijuteria que vem de pecinhas pra bijuteria não tinha é a pressão maior então eu comprei essa pequenininha aqui gente isso aqui não deu certo tá? ó não deu certo cai esse aqui ainda tá presinho é só colar gente é só colar e se depois você quiser a ematar com um pouquinho de cola quente você pode também aqui só tem um super bomber mas mesmo assim não deu certo ficou caindo da orelha da minha mãe caiu mesmo desgrudou esse aqui tava grudado tem até um pouco da cola aqui ainda ó mas não deu certo então o que que eu vou fazer vou voltar na loja vou ver se já chegou tem umas tem algumas pressõezinhas pecinhas dessa expressão que elas tem a base dela onde leva a cola a cola quente seja lá o que for maiores elas são redondas são maiores esse é o ideal tá? isso aqui não presta não indico porque vai cair você vai ficar sem brinco focou direitinho então é isso que não presta então gente é isso eu espero que vocês tenham gostado das dicas eu vou mostrando aqui pra vocês agora o que eu fiz olha esse aqui que lindo gente eu tô no vídeo anterior olha que gracinha esse brinco ah sim uma coisa muito legal esse brinco aqui ele não era assim ele era assim ó o pino era aqui só que eu ia ter que comprar um botão mais parecido com essa cor se a gente quer saber eu vou inverter e vai ficar bonito do mesmo jeito e ó que gracinha que ficou show né e a minha filhota latindo bocamente olha que beleza participando do vídeo com a mamãe gosta assim tá vendo fiz esse fiz esse aqui que eu já mostrei fiz esse aqui que foi um dos primeirinhos também que eu adoro esse brinco achei que ficou super chique ó tá vendo alargador também esse aqui foi direto colado tá vendo porque ele é grande então ele foi direto colado no brinco fez esse aqui esse aqui já é bem mais chamativo esse aqui eu fiz pra uma festa que eu fui que eu fui fantasiada de indiana tá então botei esse aqui ele é o poder de chamativo mas pra ocasião deu tudo certo fiz esse aqui fiz esse azul que eu já mostrei que eu amei e esse aqui que eu achei super delicado gente olha é delicado como eu é uma beleza né fiz esse aqui também então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado tá cuidado com a sua mesa cuidado com o seu dedo cuidado com pecinhas caídas no chão pra não machucar seu filhinho seu sobrinho seu afiliado ou seus bichinhos de estimação cuidado pra não quebrar as peças com a sua brutalidade como eu tenho uma brutalidade que eu tô aqui dando essa dica pra vocês tá e se a base do brinco for muito pequenininha e não couber se vazar pelo buraquinho isso ficou mas vai assim mesmo por lá se vazar pro buraquinho do alargador compre botões botões de camisa vai lá tem cada um maravilhoso tem pera no T vermelho tem amarelo tem azul bota a cor que você quiser e cola o brinco no botão e o botão no alargador é isso gente eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dessa make aqui deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês verem não sei se tá dando pra ver gente porque assim eu tô gravando sozinha eu tô sem auxílio tô abandonada tô largada vamos lá tá vendo aqui tem marrom aqui tem vinho aqui tem um douradinho eu usei um bronzer usei um blush rosa chá tô com um batom cor de boca que é o Sissone que eu amo da Dylos amo simplesmente amo se vocês quiserem saber como eu fiz essa maquiagem aqui é só você deixar nos comentários aqui que eu faço um tutorial pra vocês um beijo pra vocês até o próximo vídeo fiquem com Deus até o próximo tchau